Tenho comigo o Mr. Vieira, treinador da equipa do NELAS, uma equipa que hoje conseguiu um resultado mais positivo do que para a equipa da casa, conseguiu aqui um empate, trabalhou bem, embora as duas equipas tenham encaixado muito uma na outra, na segunda parte ainda teve menos três oportunidades fragantes para poder marcar, mas acaba de sair daqui com um 0-0, que se calhar tendo em conta os 90 minutos até se poderá ajustar ao resultado mais certo. Sim, boa tarde antes de mais, boa tarde para todo o auditório e boa tarde para o meu amigo César, foi um jogo difícil, não sabíamos que o Lamelas tem bons executantes, tem boa equipa, que jogam bem e nós tínhamos que estar muito concentrados e conseguimos estar concentrados a defender, na primeira parte não tivemos muito bem nas transições, não conseguimos ter bola, andámos um bocado perdidos, um jogador que era preponderante nisso andava um bocado perdido no campo, pronto, na segunda parte ajustámos as coisas, conseguimos ter mais bola, conseguimos ter alguma posse e como é verdade, disse, as grandes defesas foram do Rafa, que por acaso já foi o meu jogador no Lusitano e realmente fez, então fez uma defesa que eu nem sei como é que ele foi, fez uma defesa do outro mundo, um instinto felino e foi lá sacar a bola, toda a gente estava a gritar gol e realmente nós tivemos esses operantes mais flagrantes, sabia também que isto era decidido em pormenores, as equipas encaixaram muito bem como disse, encaixaram uma na outra, pronto, é um jogo onde os pormenores fazem a diferença e se nós não tivéssemos concentrados a defender, sabíamos que podíamos sofrer, tivemos muito bem concentrados a defender, atacar na segunda parte melhorámos, criámos aquelas duas ou três situações que podíamos ter marcado um golo, é assim, se está a dizer que o resultado mais certo, é que se calhar a primeira parte teve mais ascendente ofensivo o Lamelas, é verdade, mas depois nós na segunda parte tivemos também mais qualidade na posse e criámos as oportunidades mais flagrantes. Ok, pronto, também espero que isto aceite, também aceito que o resultado seja certo e se houvesse o vencedor eu acho que o Lamelas podia ter sido um bocadinho feliz e conseguia aqui levar os três pontos. Foi um resultado bom, mas nada está decidido. Mas há também uma parte com algum favoritismo já que agora vai jogar em casa. Sim, mas isto é teoricamente, na prática pode não ser bem assim, o que eu desejo sinceramente, o que eu desejo do fundo do coração é que estas duas equipas também merecem ir para a honra. Também há essa possibilidade. Também há essa possibilidade e esperemos que o CINFEN já nos dê a ajuda necessária e esperemos que o Lusitano também nos dê essa ajuda porque as duas equipas merecem estar na honra. É o que eu desejo, a felicidade de o Lamelas e felicidade de o Lamelas também e esperando que para o ano nos encontremos na divisão de honra. Uma pergunta agora para terminar e falando exatamente do Lamelas, andou tão alto depois de ser o aponto mais baixo e agora palatinamente, com calma, de forma alicerçada, poderá este ano, por exemplo, ver-se de volta normalmente nos grandes palcos, porque sabemos todos que esta divisão de honra é praticamente uma terceira divisão nacional, com calma, com cabeça, se calhar que não terá havido noutras alturas, seria bom, de certeza para si e também para a gente de Lamelas ver o Lamelas voltar à divisão de honra. Tem toda a razão, é verdade, aquele clube já passou momentos muito difíceis, ainda está a passar, ainda está a passar. Este ano também era a opinião da direcção de continuar a sanear financeiramente o clube, que era importante. Se com isso pudesse ter juntado resultados esportivos, melhor, foi o que conseguimos. Fizemos um campeonato com esta juventude, eu quero dar os parabéns a eles, eles são os heróis, porque eu sou muito exigente comigo mesmo e sou muito exigente com eles, eles são jovens, não estão habitados a estas coisas. Não estou habitado a estes andamentos, mas creio que com capacidade de sofrimento e com trabalho que vão jogar para o ano na divisão de honra. O clube me merece, porque é um clube que tem boas condições de trabalho, muito boas condições de trabalho. Tradição. Tradição. É um clube com tradição no distrito, como dizem muito bem. E vamos ver se com calma, como disse, com calma, com tranquilidade, se cria raiz na honra para depois então, daqui para uns anos. Mas agora é importante realmente criar raiz na honra. Vai ser difícil, mas vamos ver. Primeiro, também temos que chegar lá, que ainda não está nada decidido. O que eu desejo de fundo de coração é que estas duas equipas, para o ano, se encontrem na divisão de honra. Vamos falar com o Vasco Almeida, diretor da equipa do Lamelas, de certeza que preferiria outro resultado, nomeadamente que passasse, se calhar, para uma vitória, nem que fosse por 1 a 0, que lhe daria mais segurança nesta deslocação na segunda mão ao campo do Lamelas. No entanto, as equipas acabaram por encaixar bem uma na outra. Oportunidades, talvez até o Lamelas da segunda parte tenha tido mais flagrantes que propriamente a equipa do Lamelas, mas na primeira parte foi a equipa da casa que tentou mais. Será este um resultado que se ajusta 0 a 0? Sim, penso que é um resultado que se ajusta. Evidentemente não era o resultado que a gente queria. Queríamos ganhar vantagem na nossa casa, mas o jogo foi extremamente equilibrado. Ou seja, também sabíamos que o Lamelas vinha aqui tentar transportar a eliminatória para Lamelas, foi isso que aconteceu na primeira parte com muitos jogadores atrás da linha da bola, nós assumimos as despesas do jogo, na segunda parte saltaram-se mais e criaram-nos um bocadinho mais dificuldades, mas queria que o resultado se ajusta perfeitamente. Ou no entanto, a gente tem condições perfeitas para irem nela disputar a eliminatória e estou extremamente confiante nisso. No caso de as coisas correrem bem, seja puramente direto, seja por subida, não descendo ninguém das divisões nacionais, o que é que se perspectiva para o Lamelas para este ano, para o próximo ano, ficará só este aqui para terá que haver mais reforços, isto no caso também de o Ministério ficar por cá? Ainda é muito cedo para falar nisso, primeiro temos que subir a divisão e depois se efetivamente subirmos a divisão e cá ficarmos, logo se fará os dias necessários, mas por enquanto temos equipa para subir a divisão e penso que é isso que vai acontecer no próximo ano. Sendo as duas festas, seria sempre melhor subir diretamente? Sim, era coisa que estava a falar ali com o amigo, o treinador Vieira, que se fizéssemos a festa os dois seria perfeito. Há essa possibilidade, Deus queira que aconteça, mas no entanto vamos jogar ainda nela, sem ela e com o total teremos que dar o jogo para ganhar.